Vamos lá, vou começar. Alô, saúde e superação, eu sou o Thiago Botelho e a gente vai gravar mais um Diário de Treino aqui no Bravos Treino Clube com meu amigo Igor, do Rego Monteiro, Cabral Cotinha é muito nome, velho. Então vai ficar Igor do Rego Monteiro, vamos reduzir metade do nome dele. E hoje é aniversário do Igor, gente, pra quem não sabe. Aê! O Igor está fazendo 31 anos. A gente é amigo há uns 15, 20 dias, né? Trouxe um presente especial pro Igor. E o Igor, na verdade, foi uma das grandes inspirações do canal. Eu queria agradecê-lo porque eu disse, ele não, pô, vai dar certo, vai lá. Então esse presente é de coração, espero que você goste. Abre aí, não chora não, pelo amor de Deus. Ah, velho! Mostra as costas aí. Posso treinar com ela? Já vai inaugurar no treino, lógico que não. Essa camisa nem sonha de soar com ela, pelo amor de Deus. Só pra dar aula. Então vamos mostrar aqui quem serão as vítimas ou melhor os participantes que vão participar desse reality show. E a gente já tem ali uma hora pra enterrar os corpos. mentira que estão construindo aí, porque a gente está na pré, 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 pré inauguração aqui do Bravos Treino Club. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal